E pessoal, Dolphin com uma nova função aí chegando em breve, a gente tem Vita 3K também com nova função, touch HLE e novidades para o Melon DS, tanto a versão de PC como também a versão de Android. Fique aqui comigo, se você quiser ajudar o canal, use meus links nas suas compras digitais, ajuda pra caramba, você pode virar membro também, mas antes um recadinho. Não dê bobeira, desbloqueie o seu Nintendo Switch com segurança na LR Games. Todo o suporte antes e depois do serviço e aquele precinho aqui, ó, top demais. Entre em contato com o WhatsApp na descrição e aproveite o melhor que o Nintendo Switch pode oferecer. Começando gente com o Melon DS, a versão de Android que chega na versão 1.9.1, é isso mesmo, né? É 1.9.1, lembrando que essa aqui é a versão de Android, ela não é oficial, né? Ela não é feita por quem faz a versão do Melon DS para PC, lembre-se disso. A gente tem algumas melhorias, ó, como vocês podem ver, suporte para as conquistas chegando no Android. Também foi adicionado suporte para a câmera do Nintendo DSi, né? E também adicionado suporte adequado para conectividade com o Wi-Fi, né? Tudo isso graças à equipe do Melon DS, né? Que tá também, aparentemente, ajudando ele. Mas como eu falei, eles não têm responsabilidade sobre esse aplicativo, né? Foi corrigida a firma do Nintendo DS que não iniciava em alguns cenários. Também corrigido alguns problemas quando o recompilador de IT está habilitado, que é o que eu recomendo para ter melhor performance. Também tivemos algumas correções para a inicialização de arquivos de save, né? Update nas traduções para o francês, russo e espanhol e algumas pequenas melhorias, né? E a gente teve a versão aí, 1.9.1, que salvou, tá? No caso, salvou ou não, corrigiu os save states que antes não carregavam ou salvavam de forma apropriada. Lembre-se disso, gente. Versão, se eu não me engano, você pode pegar no GitHub. E também, eu não lembro se ele tá na Play Store. Dá uma olhadinha. Falando na versão de PC, gente, o Melon DS, no dia 3 de novembro, completou 7 anos de idade, gente. O que é bem da hora, né? E eles estão também, gente, trabalhando, né, para retrabalhar, que refazer a parte de RTC, que cuida com a parte de tempo que a gente utiliza no projeto. O pessoal que usa Pokémon costuma utilizar muito isso. Então, eles estão melhorando a precisão disso tudo, tá? Não só nessa parte de RTC, mas também o uso da bateria e tudo mais. Até alarme, coisa do tipo, para deixar ele igual ao comportamento de um DS mesmo, né? Isso aqui não tá disponível em versões estáveis, né? Mas tá disponível em versões de desenvolvimento. Tem até uma caixinha de diálogo nova aqui, para mexer justamente com isso, né? Mas a gente ainda não tem nenhuma versão estável, pelo menos por hora. Falando agora do Vida 3K, a gente recebeu uma nova função, que basicamente é a reposição de texturas. Eles anunciaram isso aqui no Twitter, né? Já tá disponível na versão de PC. Tá por hora, ainda não tá disponível na versão de Android. Lembrando que a versão de Android, a gente tá na V8, tá? Isso deve chegar na versão V9, que seria a próxima, tá? Mas tá disponível no PC. E o primeiro, né? Aparentemente, pelo que eu vi aqui, é jogo com suporte a isso, tá? É o Tales of Innocence R, no caso HD. Agora que você vai ter visuais melhorados, graças a essa reposição de textura. Deixando os jogos de Vita mais bonitos, né? Ou seja, nova função com Vita 3K. Tivemos o lançamento de uma nova versão de Halloween para o Touch HLE, versão 0.2.1, né? Touch HLE, pra você que não sabe, ele consegue rodar jogos de iOS no Android, né? Podem ver que a gente teve várias melhorias pra API, né? Tem novos jogos rodando, gente, como por exemplo, Doom, Doom 2 RPG, I Love Katamara e também Wolfenstein RPG. Tem suporte agora para o multi-touch, né? O que é excelente, ou seja, aumentou a compatibilidade, né? E aumentou a usabilidade do projeto. Outros destaques, gente, agora a gente tem um gerenciador de arquivos, né? Um botão pra você, né? Usar aí o gerenciador de arquivos, né? A gente tem uma detecção de linguagem automática, né? O frame rate padrão vai ser 60 quadros por segundo, né? Pra manter o comportamento igual o sistema operacional do iPhone, né? E a gente tem também controles pré-mapeados, né? Pra jogos como o Wolfenstein RPG e o Doom 2 RPG. E aqui, gente, queria trazer pra vocês uma novidade que está chegando pro Dolphin. No caso, um editor de gráfico, gente, em tempo real. Tá com o projeto. Vocês podem ver que foi aberta PR, né? De rascunho há 7 horas atrás, ou seja, tá bem fresquinho, né? E o que isso vai permitir, gente? Permitir que você mude aspectos visuais dos seus jogos de Nintendo Wii e Nintendo GameCube em tempo real com o Dolphin. Como vocês podem ver aqui, ó, mudando a cor do chão e tudo mais. Pelo que eu entendi aqui, o responsável por isso andou conversando com alguns usuários. E essa modificação, a possibilidade pra essa modificação de coisas em tempo real pra aplicar mods também, coisas do tipo, tá? Era algo que o pessoal queria, porém, tá? O pessoal reclamava muito, gente, devido aí a complexidade disso, né? E ele está tentando trazer isso aqui pro Dolphin de uma maneira mais simples, gente. O que é impressionante, tá? Você poder alterar aspectos do jogo em tempo real, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito em PC. Ver também alguns mods, né? Como, por exemplo, tem o Reshade que você pode utilizar pra mudar alguns aspectos, né? Da imagem, colocar filtros e coisas do tipo. Tá? E agora isso está chegando no Dolphin, né? O que é muito, mas muito louco mesmo, tá? O Dolphin revolucionando de novo com uma ferramenta, né? Que aparentemente parece ser simples pro usuário. Eu falei, isso não está disponível ainda, tá? Foi aberto aqui a PR de rascunho, tá? Poucas horas atrás. Então, assim que estiver disponível, eu trago pra vocês. E claro, isso deve chegar primeiro pra versão de PC. Aí depois chegar na versão de Android. Eu nem sei se chegará na versão de Android, mas seria também muito louco. Comente aí o que você acha de tudo isso. Muito obrigado a todos e fui. Acesse o link da descrição e resgate agora 30 dias grátis de Amazon Prime. Você terá frete grátis nas suas compras, milhares de filmes e séries pra assistir. E ainda terá grandes jogos todo mês de graça pra resgatar. E os jogos são seus pra sempre, mesmo cancelando o serviço. Acesse o link da descrição.